Olha o que temos aqui, olha aí, olha isso aqui, olha só, linda né, um SW4 97, é isso né, 97, pela cor azul é 97 hein, deixa eu ver se tem a plaquinha aqui, não tem a plaquinha mais aqui, mas eu diria que é 97, seus senhores, ou 96 né. Não, esse azul aqui, acho que é 96, mas enfim, daqui a pouco eu vou ver o que eu vou fazer, fazendo a troca aqui do hidrováculo, e olha só, na época aqui, eu usava esse óleo que eu não uso mais, ó, motor é gasolina, motor, digio aspirado, Magnatec, Turbo Max, Turbo Max é 15,40 né, Mas a gente usava, nessa caminhonete que nessa época, usava o óleo Magnatec, tá, usava o óleo Magnatec, essa marca de óleo aí é excelente marca, mas eu não uso aqui, tá, eu tenho um trauma com ela, mas não tem problema não, se um cara da Castrol quiser saber um dia, eu conto a história, mas, eu tenho um trauma, Então é isso, ó, caminhonete tá aqui, como sempre, esse modelo, esse modelo de caminhonete é muito top, né. Vamos fazer um vídeo das duas, vamos fazer um vídeo dessa Hilux, dessa SW4, celestiamente azul. Vou melhorar, essa aqui é hidrováculo? É hidrováculo. Ele trouxe, como é que é? Não, o jogo não tem, a tirão e nós vamos lá no, o Vatortec, vamos ver se recupera, que é São do Rio Grande do Sul, e estão em viagem. Ah, São do Rio Grande, eu tô vendo a minha placa aí, aqui, ó. São do Rio Grande, estão viajando, com a garbosa, com a garbosa. Eu vi o seu Hilda ali. Ó, eu não sei se vocês assistem a gente, ó. Teve que trocar na estrada. Conta aqui, milionário, conta aqui. Teve que trocar na estrada o radiador. Vindo, deu o comprado no radiador, teve que trocar. Eu acho que em algum canal, esse pessoal já ouviu falando que essa câmera, né, tem um efeito de radiador, não já? Já. Senhoras e senhores, tá aqui, ó. Eu vou até ver essa quilometragem agora, agora vamos ver. Vamos ver essa quilometragem. Vamos lá ver? Não, essa aqui é uma anótica. 350 mil quilômetros. 350 mil quilômetros. Eu vou dizer o seguinte. Essa caminhonete aqui, ó, pelo volante aqui, ó, pelo guidão, quatro raio, é 98 ela, tá? 98, 99, pelo guidão, 98. 98 essa aqui. 98, pelo guidão aqui, ó. É 98 milionário. 98 milionário. Ah, eu falei pelo guidão 98 milionário. Senhoras e senhores, já falei pra vocês quantas vezes essa caminhonete tem problema de radiador. Já falei quantas vezes. Tá aqui. Espero que não tenha afetado o motor. Bom, se eles já fizeram serviço na estrada e chegaram até aqui, tudo indica que não tem problema, né? E agora, segundo o milionário falou, deu problema aqui no hidrovaco. Tem um amigo nosso que mexe com essa troca de reparo de hidrovaco, desses carros mais antigos assim. Vamos levar lá pra ele, pra ver se ele consegue reparar pra gente isso aqui. Beleza? Então tá aí ela aí, ó. Bloco K, o lendário Bloco K da Toyota. Aqui do lado tá ela, aqui do lado tá a Verdurão, que era pra Verdurão estar cruzando o Brasil de norte a sul e América do Sul da América do Norte. E, mais infelizmente, a Verdurão teve que abortar a missão. Olha isso aqui, gente. Os adesivos originais de fábrica. Olha aí, combatente. Sensacional, rapaz. Então, esse cara, é original. Pô, ele é original. E é original. Senhoras e senhores, eu vou arriscar aqui pra dizer que esse para-brisa aqui, ele é original de fábrica, tá? Original de fábrica. Fala, Tchê. Tô babando a caminhonete aqui. Você é parente do Hildo? Eu? Deixaram que sim. Então eu também sou. Então você é meu parente também. Hildo é meu parente, meu amigo? É, ele é meu irmão. É irmão? Exatamente, parece com ele mesmo. Quando é na caminhonete que é originalzinha, rapaz? Tudo original, gente. Só foi pintado aqui. Só foi pintado aí? Só. Mas não é minha. Bom demais. Boa. Só que eu tô vendo aí, pra fazer o quê, né? É assim mesmo. E é originalzinha daquela também. Show de bola. Não, e o cliente aqui, ó. Ele vem lá do Rio Grande do Sul e acha um cara com o capacete da Segunda Guerra aqui na cabeça. Aqui, né? Aqui, ó. Eu vejo lá do Rio Grande do Sul e acha um doido com o capacete da Segunda Guerra aqui. Tudo originalzinha aqui. Tudo originalzinha. Original. Todos conseguem ver o Toyota ali? Ali, ele ali, ó. Bem aqui, ó. Original. Ó, Toyota bem aqui, escondidinho. Papai, caminhonete original, tia. Essa época aqui, era época que ela era Hilux SW4. Quem lembra? Que era Hilux SW4. Aí virou a SW4 e o senhor transformou num carro... Diferente. Ó, acho que tá bem visível, ó. Toyota, Toyota, Toyota. Daqui pra lá eu consegui ver melhor, ó. E olha que legal também, um detalhe aqui, senhoras e senhores, que eu não tinha visto antes. Na hora que eu vi pra ver aquela metragem. Banco de couro. 98. Meu Deus do céu. 98, 2008, 2018. Já vai fazer 30 anos esse banco aqui. Daqui 4 anos, faz 30 anos esse banco. E olha como é que ele tá. Mas é legal viajar com essas caminhonetes, né? Veio ali. Show de bola, hein? Show de bola. Então vamos fazer o seguinte. Seu vídeo hoje dessa 98 aqui. Tocando esse vaso de hidrováculo. O radiador. O radiador. O radiador de Hilux. Que é de bola de validade. E essa aqui, ó. Essa SW4 aqui. E a Hilux. 3.0 turbo de 2002 a 2004 são as mais críticas do radiador. São as mais críticas. Dura 100 mil grãos no máximo. 100 mil grãos foi trocado no mínimo duas vezes. No mínimo. Eu diria que é a terceira vez. Beleza? Mas é isso aí. Vamos confirmar com o cliente agora. Voltando a falar aqui da Hilux. Vamos confirmar o para-choque e tudo. Vamos seguir nessa revisão brutal aí. Vou até tirar uma foto desse gabinete, né? E o Oscar for the best picture is presented to... Olha lá. Essa aqui tá esperando... É o hidrováculo. E não tem a peça, não tem a exposição. Infelizmente. E pra pedir, pessoal do Rio Grande do Sul, como eu falei pra vocês, ó. A placa I, I, I. É o melhor. I, I, C. E vocês viram o sotaque do gringo velho aí. Como é que é lá do surte. Vamos trocar o reparo aqui. Não é tão troca o reparo. Troca. Essa aqui é uma peça que troca o reparo. O hidrováculo. Se não tem, né? É. Tá bom. Que coisa linda, né, senhoras e senhores? Vamos falar na verdade. Estas SW4 sabem ser legais. Eu tava pensando... Eu tava confundindo a cor dela. Não, a cor dela é essa mesmo, tá? Eu não me lembro aqui agora. O tom de azul. Mas eu acho que é esse mesmo. O cliente falou que pintou só o capu. Então é isso aí. Olha o hidrováculo aqui, ó. Se o hidrováculo for recuperado, tá? Se trocar esse hidrováculo, trocaram o elemento dele. Não é novo. Aí, qual que é o problema de uma caminhonete como essa aqui, senhoras e senhores? Qual que é o problema? Vamos lá. Peça. Tá. Essa aqui é 98. Daqui 4 anos, ela faz 30 anos. Ou seja, ela está com 26 anos de idade e trocou o hidrováculo agora. Que era original ainda. E toda essa durabilidade tem um preço. E esse preço é mais de 7 mil reais um original. E um da internet aí, dessas marcas que trazem, que empacotam aí, está na faixa de 3 mil reais. Beleza? O hidrováculo dessa caminhonete aqui, paralelo, 3 mil reais. E essa recuperação ficou 1.500 mais ou menos. Tranquilo? E um novo original é na faixa de 7 mil. Então, tudo tem ônus e bônus. Parece que a caminhonete está tão original, tão alinhada. Claro, é até as marcas do tempo, né? Como não podia deixar de ser, ele poderia trocar essa tampa de válvulas, essa junta ali. Mas não dá tempo, né? O cliente tem que voltar para o Rio Grande do Sul. Então, tá isso aí, senhoras e senhores. Então, quanto tempo aguenta a recuperação dessas? Rapaz, das que eu já vi fazendo aqui, não mexemos de novo. Não mexemos de novo. Beleza? Nossa, aqui que a melhor taça, senhoras e senhores. Olha aí. Esse pneu. Esse pneu está recapado? Ou esse pneu é assim mesmo? Destination MT23. Esse pneu é assim mesmo, senhoras e senhores? Quem conhece esse pneu aí? Pneu recapado, geralmente, tem uma emenda aqui, né? Parece que tem um tipo de uma emenda aqui, não tem não? 31 por 10, por... 31 por 10,5 aro 15. Você vai perguntar a medida, né? 31 por 10,5 aro 15. Ou 10,50 aro 15. Beleza? Destination MT. Ele é borrachudão assim mesmo? Esse pneu borrachudo, né? Ele dá aquele visual off-road bem legal, né? O problema dele, qual que é? É no asfalto muito barulho, eu acredito. Eu prefiro botar um Michelin ali. Mas tá difícil pneu aro 15, né? Essa roda também sabe ser bonita e resistente, viu? É isso aí. Tá ali a Hilux branca da revisão brutal. E chegou agora dos tempos. Tamo testando ainda, não tá pronta. Tamo testando ainda, chegou agora. Vamos andar de novo aqui. Vamos regular o freio. Vamos fazer toda a avaliação. Afinal de contas, ela vai amanhã pro Rio Grande do Sul, hein? Senhoras e senhores. Eu tinha que andar nessa camionete, né? Eu tinha que andar nela. Nossa. 350 mil quilômetros rodados. E impressionante como não faz barulho. Como que ela é aquele silêncio na parte interna. Aquele silêncio na parte... Ó, vou pensar nesse buraco. Escuta, ó. Buraco não. Aquelas trepidações ali de remendo de asfalto. Vocês viram? 350 mil. Aquilo que eu falei. Aquela qualidade que a Toyota tem, que é inigualável. Nenhuma camionete tem. Nenhum carro. Ninguém tem. Eu desconheço. Inclusive, eu sei justamente o contrário. Eu sei de... De... Veículos que com baixíssima quilometragem... Fazem um pandeiro por dentro que... Incomoda. Incomoda. Olha aí. Impressionante. Aí, esse teste aqui, ó. Como é teste de freio do hidrováculo. Então, como é que você testa freio? Fazendo o freio funcionar. Então, não tem como você fazer teste de freio na rodovia. Aí, você tem que vir na cidade. Porque tem esse quebra-mola, como vocês acabaram de ver. Eu passando aí. Tem... Desvio. Tem cruzamento. Tem parada. Tem preferência. Então, vamos chegar ali numa rotatória. Vamos ter que parar ela. Porque a rotatória é de quem tá nela. Que é a preferência. Então, você vai usar o freio bastante. Certo? Vamos usar o freio bastante. E aqui, a gente já vai. Olha lá. Temos um circo em Sinop. Olha a chiqueza do circo. Tem um camaro amarelo. Um circo. Tá vendo o camaro amarelo ali? Olha lá. Circo em Sinop hoje. Hoje, né? Que circo é... É itinerante, né? Fica aqui 10, 15 dias. E vai indo. Senhoras e senhores. Impressionante. Impressionante. Já andamos por essa avenida aqui? Vocês já andaram comigo aqui? Quando eu cheguei aqui, isso aqui era chão. Sabe o que é chão? Chão. Tudo chão isso aqui. Não tinha nada de que vocês estão vendo. Aqui é 22 anos atrás. Eu cheguei aqui. Tinha algumas coisas aqui. Tinha algumas coisas ali. E nada de mais. E nada além. Aqui era um chãozão. Certo? Ele era um chãozão. Aqui era um chãozão. Esse lugar aqui, ó. Essa escola técnica estadual do Sinop ali. Tem o telefone. Eu tinha um telefone quando eu abri a oficina. Era 3515-8084. E aí, por alguns motivos lá, eu pedi o telefone. E... E aí, o número passou pra ir. Bem lá no começo. Os primeiros cartões da oficina. Acho que eu tenho guardado os cartões. O primeiro cartão da oficina. Eu lembro que eu fui botar uma foto de uma caminhonete num cartão. Rapaz, mas... Papai, botar uma foto no cartão naquela época era difícil, hein? E aí... E aí... Era 3515-8084 o telefone da oficina. Hoje é o 3515-0311. Quer ligar pra gente? 66-3515-0311. Aqui ao lado tem um parque agora. O Jardim Botânico. Tem um parque aí, ó. Tem pista de caminhada. Tem tudo. Beleza, senhores e senhores? Então é isso aí. Vocês estão andando por Sinop. O pessoal pede. Não, mostra o Sinop. Então estamos mostrando aí, ó. Mostrando o Sinop pra vocês verem. Como que é. Como que não é. Olha lá. E por que precisamos do... Testar o hidrovácuo. Olha isso aí, ó. Nissan tá 4x4 aí, ó. Tem um monte de inscritos falando pra mim assim, ó. Vou comprar uma Mitsubishi nova. Pelo preço, né? Essa... Essa... A estante de pé. Que é aquela... Câmbio manual. Toda caminhonete tem uma versão... De entrada, né? Câmbio manual. Só com direção hidráulica e ar-condicionado. Nada de... E aí seria ABS, né? Porque é lei. E aí eu falei... Pai, pensa no Nissan. Aí ele falou... Ah, Nissan já tive problema. O brabo da Nissan é isso, né? Parece que todo mundo já teve problema com ela. Ó, um dia eu fiz um vídeo da trovada bem aqui assim, ó. Um short dela. Com aquela música bem top. É... O... 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 Vamos lá, senhoras e senhores. Vocês estão andando pelos bairros de Sinop. E a caminhonete, como sempre, ó. Olha que legal. Você andava pelo Brasil na CW4. 98. Sensacional, hein? Ei, caminhonete de boa. Vamos falar a verdade. É boa demais. Só que vocês viram agora aí. Toda essa qualidade tem um preço, né? A Toyota tem o hidrovaco, mas... O hidrovaco da Toyota... Mais de 5 mil reais. E os paralelos na internet... Na faixa de 2.500 a 3. Imagina. O hidrovaco da Toyota... O hidrovaco da Toyota... O hidrovaco da Toyota...